Simplicidade é riqueza, alma pura, coração valente, olhar compreensivo, mão estendida, amor para doar sem olhar a quem. A simplicidade se encontra nos gestos, nos pequenos detalhes, na sabedoria de quem aprendeu a viver sem precisar de muito para ser feliz. O que fica na memória é sempre aquilo que toca a alma, são sempre as coisas mais simples da vida que marcam a gente, que se pode levar consigo sem ninguém ser capaz de arrancar. O que há de mais impressionante se não a bondade, a honestidade e a humildade. As pessoas que se sobressaem são sempre as que não fazem questão de serem notadas, que não precisam de plateia para fazer o bem. Nada engrandece mais a alma do que cultivar a simplicidade, do que aprender que a beleza da vida depende mais de como olhamos para fora do que o que a gente vê. Ser simples é saber que ser importante não é a questão. O que importa mesmo é ser real, é tocar o coração de quem faz parte da vida da gente.